Bom, e agora o Tuca Andrade, que é o Juarez da novela Segundo o Sol, tem que dar uma explicação pelo sumiço de personagens da novela. Os personagens estão sumindo! E foi na estreia da peça Através da Iris, estrelada por Natália Timber, que o TV Fama encontrou com Tuca Andrada, dentre os convidados VIPs, e aproveitou para bater um papo com o ator. Noite de estreia VIP aqui no Rio de Janeiro, Natália Timber, comemorando 90 anos de carreira através da Iris, e temos Tuca Andrada como um dos convidados especiais, veio prestigiar a dona Natália. Claro, com certeza, Natália é sempre imperdível, uma grande dama do teatro, uma atriz, sempre uma aula de ela em cena, eu não podia deixar de perder. Ela é referência para você no palco, na TV? Com certeza, é referência cultural, né, acho que é referência para qualquer pessoa que se dedica às artes cênicas, Natália Timber, é uma figura extremamente importante para o teatro, para o cinema, para a televisão brasileira. Em uma participação especial em Segundo Sol, Tuca dá vida ao traficante Juarez, da história o pai de Narciso, vivido pelo ator Osmar Silveira, quase encurralou Luísa, de Luísa Raiz, e uma emboscada envolvendo o tráfico de drogas. No entanto, após alguns poucos capítulos, o personagem do ator sumiu do mapa, e com ele sumiu toda a família, incluindo Osmar, Ingra Liberato e Raíssa Xavier. Se Juarez volta para Segundo Sol, que está terminando ou não? Você tem novidades para a gente? Volta ainda, ele tem ainda, não posso falar muito, mas ele volta ainda. Ah, então está confirmada a sua volta? Tá, tá, tá sim. Volta você, Ingra e o Osmar? Sim, voltamos todos, e a Raíssa também. Sobre o sumiço dos personagens, porém, Tuca Andrada afirma que acredita que tudo já estava previsto por João Emanuel Carneiro, autor do folhetinho. Teve essa especulação que vocês sumiram um tempo, o que aconteceu? Estava previsto isso ou foi uma mudança no jogo? Eu acho que estava previsto, era um nuque que entrava e saía, entrava e saía, entendeu? Entrou, entrou, ficou um tempo, saiu, voltei já, já fiz algumas cenizas e agora ele sai de novo e volta. Em 2004, Tuca parou o Brasil ao dar vida ao vilão Kaique na novela Da Cor do Pecado. Na trama, o personagem se envolvia com a maquiavélica Bárbara, vivido por Giovanna Antonelli. Sai daqui, eu quero a tua cara. Eu me lembro de ter dado uma surra muito bem dada num camarada emitido a espécie. Para com isso, vocês dois que o Otávio pode vir, para. Agora, como foi contracenar com a Giovanna Antonelli depois de 14 anos de Da Cor do Pecado? É sempre uma delícia, a gente se dá muito bem. A Giovanna, além de ser uma atriz maravilhosa, é uma pessoa que tem um bom humor, uma alegria, uma tesão de fazer o que ela faz, entendeu? Que contagia todo mundo, eu adoro. Aí o seu azeite. Amor. Aos 53 anos, Tuka Andrada tem ostentado um corpão daqueles nas redes sociais e também nas praias cariocas. Sobre o visual, o ator é modesto, mas acaba revelando o segredo. E vocês dois, se a gente for pegar a imagem de Da Cor do Pecado, não mudaram muito, não. Qual é o segredo da boa forma aos 53 anos? Ela mudou, ela não mudou, não. Eu mudei. É nada, a gente tem imagens suas nas redes sociais, o corpão, rapaz. Tento todo dia me cuidar, a gente vai chegando à idade, agora não é mais uma questão de vaidade, é uma questão de saúde mesmo. Um beijo, Luiz, pro TV Fama. Ok, ok, agora um recado legal pra você, uma dica boa, hein? E faça sua inscrição agora no canal do YouTube da RedeTV. Estão vendo aqui, ó. Você vê todos os programas da RedeTV, o TV Fama, as bombas do TV Fama, agora no canal do YouTube da RedeTV. Com você, eu aumento, mas não invento.